Valeu, zack, valeu. Agora esse nó argentino aqui. Podia ter sido sub 40 aí. Podia ter sido sub 40 ali. Pega a PV e continua. Isso é um absurdo. Sim, sim, ali foi bizonho de mar aquele erro ali. Que bizonhaça aquele erro ali. Manda pra onde eu vou agora. Xiii, marido. Parece... Parece a galera daqui do nordeste, né? É. Yeti. Fui. É. O que é esse galo drogado aí? O que é isso? 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 Ah Senhor... Bora ver hein... O que é isso? Eu quis conhecer os Saschares. Bora ver hein... Caralho! Foi Meaning, vc.. Um segundo!